Olá a todas, olá a todos do signo de Leão, sejam muito bem-vindos aqui ao Planeta Sérgio. Estas são as previsões para o mês de Abril, onde eu vou fazer uma leitura muito simbólica, tirar três cartas e interpretá-las da forma que eu sei, não é? A primeira carta vai falar sobre o momento presente, a segunda carta fala sobre os obstáculos a este momento e a terceira sobre a bênção que o Tarot nos traz. Portanto, se vocês só agora chegaram aqui à minha página, sigam, deixem gosto, subscrevam e comentem acima de tudo para eu saber se vocês gostaram ou não, um emojizinho também serve. Então, vou agora fazer aqui a leitura para vocês e digam o que é que acham aqui desta paisagem onde me encontro, porque estamos a entrar no mês de Abril, o signo de Carneiro faz anos, parabéns se vocês têm ascendente Carneiro ou não, mas é incrível, a natureza é incrível. Vou tirar agora para vocês três cartas, ora bora lá. A primeira carta é a carta que saiu aqui para vocês, que foi o as de paus. Bem, o novo início, novos começos, novas vontades, já sabem que isto depende sempre muito de vocês e da vossa atitude perante a vida. Novos começos, novas vontades, novas oportunidades também podem surgir agora e uma vontade que vem de dentro, de começar finalmente alguma coisa de novo e que vem com a primavera, muito provavelmente. Este novo ano astrológico vai bater-vos, de certa forma, à porta com mais fogo ainda porque o signo de Carneiro faz agora o seu aniversário, é um signo de fogo, vocês também são um signo de fogo e, portanto, vão sentir ainda mais esta energia de fogosa, não é? Que só os leões têm dentro deles. Vamos agora ver qual é que é o obstáculo. Bem, o obstáculo talvez seja vocês serem demasiado fogosos, não é? Apaguem o fogo, não deitem lume para cima da fogueira porque às vezes deitar um bocadinho de água aquilo só espicasse ao fogo. A carta do Cavaleiro de Paus, ou o Cavaleiro de Bastões, é uma carta que vem aqui falar sobre vocês às vezes serem muito impulsivos na vossa vida e isto no dia-a-dia em geral, este mês de Abril, astrologicamente falando, dizemos Marte na constelação de Carneiro e isto vai trazer aqui alguns dissabores para pessoas que têm muita energia de fogo que são muito às vezes espontâneas e quem diz o que quer ouve o que não quer. Portanto, é o meu conselho aqui, tenham cuidado porque se vocês são muito espontâneos, muitas das vezes explodem e têm essa energia de fogo dentro de vocês às vezes mais vale recatarem-se um bocadinho e terem mais cuidado. A carta que surge como conselho para vocês é a carta do Cavaleiro de Ouros é a carta que fala de investimentos, de ofertas portanto é provável que aconteçam aqui algumas ofertas inesperadas este mês que vocês sejam, de certa forma, obrigados a aceitar que vão se sentir essa vontade de o fazer e finalmente pode aparecer aqui alguma oferta que vos venha dizer que está na hora de aceitar aqui algum projeto, alguma coisa nova para saírem fora da toca e fazerem coisas que realmente tenham mais a ver convosco. Vou tirar agora uma carta para vocês sobre... sobre o quê? Uma carta deste tarot, deste baralho. Vamos ver o que é que elas dizem para vocês. Signo de Leão Assertividade Eu vou ler o que é que a carta diz Esta situação pode ser curada suavemente e com amor, tal como pediste No entanto, também necessita da tua força e da tua autenticidade em relação às outras pessoas envolvidas Estamos mesmo atrás de ti enquanto dizes a tua verdade, dando-te força e guiando as tuas palavras Foca-te na verdade, diz a tua verdade, não tenhas medo de aceitar objetivos e cuidado para não seres demasiado brusco com as tuas palavras Estas são as palavras e os conselhos do planeta Sérgio para o teu mês de Abril Não percas mais novidades que vão saindo todas as semanas na minha página Passa também no sapo lifestyle, no sapo astral Eu lanço todas as semanas o horóscopo Espero que gostes Até à próxima